Vox Volkswagen apresenta Bon Vivant, oferecimento Forma Bela Móveis e o campanário Village Resort, Effect, The Mental Energizer Café Risouflage, Jurerê Internacional, Betaragon Soluções Imobiliárias Glam, Get Fresh, Be Cool, Be Glam Plano Unimed Empresa, toda empresa precisa, a sua pode De volta com o nosso Bon Vivant, transmitido dos nossos estúdios na linda loja de imóveis Forma Bela e eu tenho o prazer agora de receber uma das mulheres mais bonitas da cidade de Lages ela que está representando a rainha da 22ª Festa do Pinhão, Roberta Stephan Badio, tudo bem? Tudo bem, Léo, é um prazer estar aqui hoje representando a Festa Nacional do Pinhão e o teu programa 22ª Festa, antes de a gente falar da Festa, eu quero falar um pouquinho sobre a sua responsabilidade como é que faz para ser rainha da Festa do Pinhão? Bom, você tem que primeiro se dedicar 100% à festa, levar e vender a festa para o Estado e para os estados vizinhos que nós já divulgamos a festa para o Rio Grande do Sul também Essa eleição é feita no ano de 2010 ou foi feita já no passado? Foi feita no ano passado, foi feita dia 20 de novembro do ano passado, tinham 20 meninas Então depois foram elegidas três, que ficou eu, a Kellen Correia, que é a primeira princesa e a Aline da Rosa Maciel, que é a segunda princesa Além de beleza, vocês precisam ter muita informação não só sobre a festa, mas como de toda a região de Lages, né? Com certeza, mas como todo Lages de ano, alguma coisa a gente sempre sabe Só que antes do concurso nós tivemos duas semanas de preparação Onde nós tivemos aula com historiador, aula de etiqueta Então aquelas coisinhas assim que nós achávamos que sabia, algum detalhe nós não sabíamos ainda Então agora, depois, no concurso já estávamos todas cientes de toda a história de Lages e da Festa Nacional do Pinhão Além de bonita, você é uma menina muito estudiosa, você faz universidade de quê? Eu faço medicina veterinária na UDESC e eu sou professora de inglês também no CCA de Lages O que esse ano vai ter de diferente? Sabe que, por coincidência, Carlinhos Amaral, a gente tem grandes amigos, o próprio Moa, que faz o Entreveiro do Moa Todo ano me convidam, eu tive passado ano retrasado em Lages, na época da Festa do Pinhão, no Entreveiro do Moa E não consegui ir na Festa do Pinhão Provavelmente esse ano de 2010, já que você veio até os nossos estúdios, eu vou conhecer O que esse ano vai ter de diferente na festa? Esse ano vai ter muita animação, como todos os anos já teve, né? Aquele friozinho gostoso, esperamos ele pra ter um atrativo a mais pra nossa festa, um dos principais Claro, vai ter os shows nacionais, que nesse ano vai ter... começa dia 27, na quinta-feira, com a entrada franca Presta atenção, olha só, o folder tá na minha mão, vamos ver se você sabe Eu fiquei encantado quando eu ouvi você hoje na rádio aqui em Florianópolis Você sabe toda a programação de cor? Toda a programação de cor, e se eu ver no folder eu me confundo Dia 27, vamos lá, primeiro dia Primeiro dia, entrada franca, numa quinta-feira, com o Sérgio Reis No dia 28, sexta-feira, dupla sertaneja, Maria Cecília Rodolfo No dia 29, no sábado, a grande atração no momento, Lua Santana No dia 30, no domingo, é um show duplo, com só modão e Tchê Barbaridade No dia 31, nós teremos a gravação do DVD ao vivo, de uma banda lajana, It's OK É bem famosa, ela em lajes também No dia 1, é o final dessa pecado da Canção Nativa, que é um festival de músicas inéditas Inserido na festa nacional do Pinhão, acho que depois nós comentamos sobre isso No dia 2, véspera de feriado, voltamos às nossas atrações nacionais Com a dupla sertaneja Jorge Matheus No dia 3, feriado de Corpus Christi, quinta-feira, Alexandre Pires No dia 4, sexta-feira, Hugo Pena e Gabriel No dia 5, Skank E no dia 6, encerramos a festa com a gravação do DVD ao vivo, do Michel Teló Esse dia, também é a entrada franca Eu acho que você devia mudar a faculdade, em vez de fazer medicina veterinária No mínimo, você devia fazer jornalismo Você gosta muito de comunicação? Olha, eu acho que eu passei a gostar quando eu comecei a dar aula Eu fiz intercâmbio, morei um ano fora Mora onde? Mora em Texas E eu já tinha feito curso de inglês em lajes, desde pequena O clima do Texas deve ser completamente diferente do de lajes, né? A temperatura média em lajes, pra você ter uma noção, é de 16 graus É isso aí Mas no Texas, no verão, é super quente Mas no inverno é bem parecido Eu peguei só um dia de neve, então não era aquele frio intenso, né? Igual a gente vê nos Estados Unidos Foi bem gostoso Um dos pontos altos da festa do pinhão é a gastronomia Isso É tudo à base de pinhão? Olha, tem muitos praços à base de pinhão Mas como tem turistas que não se adaptam ao gosto do pinhão Temos pratos também típicos da culinária serrana Que não são feitos à base de pinhão Mas o pessoal sempre procura os feitos à base de pinhão Que nesse caso tem a paçoca de pinhão Que é muito boa e muito procurada O entreveiro também, que é bem famosa E, nossa, tem truta com recheio de pinhão Crepes de pinhão Tem tudo feito à base de pinhão Até doces Entre eles pudim e canjica Qual é o prato preferido da rainha? Paçoca, com certeza Paçoca? Nossa, é uma delícia Você já comeu paçoca de pinhão? Não Então, esse ano você tem que ir Pinhão natural Não só no entreveiro do morro Você tem que ir na festa do pinhão Comer uma boa paçoca de pinhão, hein? Tá me devendo? Tô te devendo Não, esse ano eu pago Esse ano eu pago Música É famosa A gente vai ter o cara que hoje é a sensação Luan Santana O Skank Mas também tem a música raiz A música da região Que é um caso especial É um caso à parte do amor que vocês têm com a tradição, né? Com certeza Nesse caso, como estávamos falando Essa pecado é a canção nativa Que é um evento de músicas nativistas inéditas E pioneiro no estado Ele atrai compositores e autores de todo o país E o país do Mercosul É dividido em duas Que é a sapecada canção nativa Que é a fase nacional Que podem participar autores e compositores De todo o país E o país do Mercosul E a sapecada serra catarinense Que podem participar só autores e compositores catarinenses Ou que residem aqui Esse festival, ele resgata nossas tradições e culturas Então ele também atrai muito, muito turista Mas depois que encerra o festival Já que dia 1º é o último dia Final Depois que encerra Nós temos o palco tradicionalista Que está sempre acontecendo aquele bailão Então atrai bastante turista O pessoal de fora gosta E aí